Meu Deus, eu tava dizendo aí, o Miguel é leonino, aí ó, se você quer chamar a atenção dele é tipo assim, fique de boa, se você ficar tipo, ele não vai lhe dar atenção, aí eu tô aqui dando ignorada, básica, aí ele já deu uns dois sorrisinhos aqui de canto, entendeu? É muito esse menino, é uma... Não, mas ele ignora, é, ó, ele sabe que você tá falando dele, ele sabe, ele sabe, você sabe que tá falando de você, viu? Ó como são aleatórias, viu? Aí ela assim, a gente vai aí, aí você tá meio triste, sei o que, eu digo, tá bom, vai ver o Miguelzinho, entraram, não sei o que, aí eu acho que eu cego umas bolas e um pouco, aí eu perguntei pra quê? Pra cantar parabéns, porque eu tava triste, pra animar, não, pra animar. A intenção é maravilhosa, mas é muito aleatória, viu? Mas obrigado, viu? Deixa eu dizer uma coisa, aí nasce daqui a 18 dias, meu Deus, eu sei quando eu voltar de viagem, eu quero estar lá no parto. Eu tenho que estar lá. Quero estar. Você tem que estar, já pensou aí. Meu Deus, o que foi, meu tio, que tá chorando, meu tio? Tá grimpadinho. Meu Deus. Ô, gente, o que foi? Camisa feia é essa que botava no meu fio. Ai, eu falei, agora eu vou voltar de noite. O que eu tô amendo? Eu tô amendo, meu Deus, eu tô amendo, meu Deus. Como é que pode uma pessoa sair dentro da barriga de uma pessoa e depois tá aí vivo andando pelo mundo? Liga. Saiu ontem. Como é que pode uma pessoa vai crescendo, vai tomando fórmula e de vontades, né? Será que vai ser o quê? Um médico? Um astronauta? Ou digital influencer? Ei, vai ser o digital influencer. Ele sabe o que tá falando dele, pô. Ele fica fingindo que não sabe aí, ó. Ele fica tapeando, pô. Ele sabe o que tá falando dele. Será que ele vai ser rico? Eu acho que ele vai ser rico. Meu Deus. Como é que pode, né? Daqui a pouco vem o meu. Daqui a 22 anos virar o meu. Você acha que vai nascer feio? Não, se puxar... Você acha que é feio? Foi. Eu tinha medo que o Rigão nasce feio. Não, eu acho que não nasce feio, não. O pai não é feio. Mas é careca, né? Eu acho que vai nascer careca, seu filho. Vai ser calmo, daí o pior. É, seu filho vai nascer careca. Vai ter esse problema. Aí já ama, aí tá? Já ama. É mesmo. Mais que tudo, é? Mais que mãe, pai, tudo. Marido, tudo. Passado. Como é que pode, né? Amiga, depois que você pare... É tipo assim... Um dia... Cada dia que passa, o seu amor vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E até no momento que você fala... Meu Deus, onde vai chegar esse amor? É sério, né? Eu tenho medo de ter... O que é? Eu tenho medo... É o controle. Eu tenho medo de ter e não me dar bem com ele no futuro. Não, né? Entendeu? E aí a gente tem que... E aí como é que eu faço? Não vou poder mandar de volta, que vai ser meu filho. Eu fico pensando essas coisas às vezes, sabia? Manda pra cá de dançar a mão. Mamãe não vai querer, não. Não é esse, mamãe? Ela já disse que vai viajar. Vai dar a volta ao mundo. Ela disse que vai dar a volta ao mundo. Ele sabe que é um mini famoso. Deve saber, né? A criança já nascia famosa. Como é que pode, né? Eu lutei tanto, querido, pra ficar famoso. Você vem do nada, só nasce. Porque a vida não é injusta, né? Diga. Obrigada. E essa roupa de mini homem? Falaram que os tênis é sua cara. É. Se fosse meu filho, você ia viver tão empriquitadinho. Ele já tá imaginando. Que isso que meu filho anda mal arrumado é? Às vezes. Falaram que os tênis é sua cara. Falaram que os tênis é sua cara. Falaram que os tênis é sua cara.